O novo modelo de Nintendo Switch foi anunciado e ele será lançado em outubro e com o novo trailer também do Nintendo Switch, foi mostrado novas imagens dos remakes de Pokémon. Então vamos conferir tudo isso! Olá pessoal, me chamo Felipe e bem-vindo ao Detona Geek. E finalmente, hoje na terça-feira, a Nintendo anunciou seu novo modelo do Nintendo Switch, o tão aguardado Nintendo Switch Pro, entre aspas, que muitas pessoas estavam esperando, especulando, criando rumores. Muito, muito, muito aguardado. Mas será que realmente era o Nintendo Switch Pro? Será que realmente era esse Nintendo Switch que todo mundo estava esperando? Olha só, o novo modelo vai chegar agora dia 8 de outubro. E dentre as novidades desse novo modelo, está a tela OLED, né? Que realmente todo mundo falou que esse Nintendo Switch, esse novo, teria uma tela OLED. Realmente ele tem uma tela OLED de 7 polegadas, é um pouquinho maior do que a do nosso tradicional, que é 6,2. E agora ele conta com a memória dobrada, uma memória interna expandida de 64 GB, antes era 32. Mas nada que R$80 resolva isso você comprando um novo microSD. A tela OLED vai te proporcionar uma melhor experiência no sentido de cores, contraste. Realmente telas OLED são muito mais vibrantes das cores, é uma tela muito bonita, principalmente para quem tem celulares da Samsung, que usa dessa tecnologia. Na parte das especificações técnicas, não tem nada de grande relevância não. O videogame ainda vai conseguir fazer os jogos rodarem até no máximo de 60 frames por segundo, e a resolução ainda continua Full HD. Não foi falado nada de 4K. Também ele ganhou um suporte, um novo suporte, a traseiro, realmente estava precisando de um suporte melhor. Ele até regulava em três níveis, né? Porque esse suporte aqui tem no nosso Nintendo Switch, não suporta nada, a gente bota em cima da cama. Só funciona mesmo em ambientes planos e tem que ter muito cuidado para você não bater e ele virar. Pelo menos esse suporte pareceu ser bem mais seguro. Também no trailer foi dito que ele teve uma melhora no seu áudio e também tem uma entrada na rede, na dock, para você poder conectar seu suporte diretamente na internet e evitar algumas quedas. E também há algo que você pode comprar por fora e adaptar sem se necessariamente ter que comprar esse suporte. Lá fora ele será vendido por 349,99 dólares e isso aqui no Brasil vai significar mais ou menos 2 milhões de reais. E aí pessoal, será que vale a pena mesmo você trocar o seu Nintendo Switch, vender e comprar esse só por causa de uma tela melhor? Olha só, para quem não tem Nintendo Switch, isso é uma ótima oportunidade para quando você for comprar seu novo Nintendo Switch, ele vir com todas essas melhorias. Isso sem dúvida é uma grande vantagem, também dependendo de quanto ele vai custar. A melhor parte desse anúncio Nintendo Switch para nós que já temos Nintendo Switch é que a gente não vai precisar se preocupar em trocar aparelho, porque não vai ter melhoria na parte gráfica, processamento, nem 4K, então não tem necessidade nenhuma da gente trocar o nosso aparelho. Também não vai ter nenhum jogo exclusivo para esse novo Nintendo Switch. Então a gente pode ficar tranquilo, é só mais um modelo para quem ainda não tem, para um outro público, não para quem já tem o Nintendo Switch. E aí no trailer foi mostrado vários jogos rodando, inclusive os remakes de Pokémon. E aí a gente já pôde pegar alguns frames, já fazer comparações e teve melhorias significativas. A primeira mudança que nós podemos notar é que aparentemente eles mudaram a forma como nós encontramos o Pokémon na parte que passa os matinhos voando. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês verem. Quando passa o matinho voando, é outro mato, agora mais cartonesco e mais detalhado. Também uma grande melhoria foi no Lucas, realmente é como se a modelagem 3D dele tivesse sido mudada, ou então melhorada bastante, porque nós podemos agora perceber luz, reflexo de luz no boné, reflexo de luz na calça dele, na mochila principalmente, e o ângulo dele também está um pouquinho virado mais de lado, podemos ver outros detalhes que a gente não conseguia ver antes. Também notamos uma melhorada na profundidade, porque lá o fundo, o background está um pouco mais desfocado, deixando o Lucas num plano diferente do plano de fundo. E assim, dando essa ilusão de ótica de que ele está mais separado do fundo, dando mais profundidade e mais realismo para a cena. Podemos notar, se você for olhar também trailers de Pokémon Let's Go, que os bonecos e as texturas dos personagens estão bem parecidas. Não foi mostrado nada do que eu quero muito ver, que é a parte do open world, do mapinha, das rotas. Aí sim que eu quero ver a melhora, porque é lá onde tem as maiores críticas, que é do Uchibe, que está com cara de celular. Pelo menos nessa parte da batalha está bem aceitável, não está nada grandioso que nunca tenha visto antes, mas pelo menos está bem melhor do que o mostrado nos primeiros trailers. E é isso aí pessoal, se você gostou dessas informações e quer saber mais sobre Pokémon, Animal Crossing e outros jogos da Nintendo, é só se inscrever no canal, deixar sua curtida, comenta aí o que você achou desse novo Nintendo Switch, você vai comprar, você não vai comprar? O que você acha dessa melhoria gráfica do Pokémon? Então pessoal, espero vocês no próximo vídeo, que vai ter mais. Até mais pessoal, bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho